também. Esta fera gaúcha, desde a primeira, tem 20 anos de carreira, mãe da Liz, 12 novelas, 7 filmes, 5 minisséries, 5 peças, fez a dança dos famosos em 2006, a super dança do Faustão 2021 e é uma gaúcha poderosa, ao lado dela, pra disputar hoje aqui na pista do sucesso, olha o homem meu, depois de ter feito 43 lutas, 41 vitórias, 34 nocautes, tetra campeão mundial, super pena e leve, super campeão mundial unificado, meu, de ter derrotado o Whindersson Nunes, olha aí, fez exibição com o Vítor no Belfort, o homem ainda arruma tempo pra fazer, Rafael, Igor, Iago, Gustavo, Juan e Asselino, o Romeu, o homem é um super pai mesmo, vem aí, Juliana de Doni, uma gaúcha e um baiano Asselino de Freita! Eita! Olá, boa noite! Você tem cara de que você foi levada ou não? Fui. Agora você tem uma aparência calma, você conhece bastante tempo, mas você tem cara de que você foi levada, né? Eu comecei a trabalhar, a fazer yoga, né, e trabalhar a minha calma desde muito cedo, porque desde criança eu sempre fui ansiosa, desde sempre, assim, às vezes, eu não era nem muito levada, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu lembro que às vezes acabava o jantar e eu falava, mãe, tô ansiosa, porque com falta de ar, ela me levava pra dar uma volta, assim, na quadra, só pra me acalmar. E a tua filha? Minha filha é levada, minha filha é bem levada. Mas é isso que o João falou, né? Oi, João, boa noite. Depois de que você se torna pai ou mãe, hoje eu já relevo, que eu falo, cara, eu já falei pra essa criança mil vezes não fazer isso, eu não acredito que o quarto tá assim, eu acabei de arrumar. Mas aí você pensa, bom, você deve ter bastante história pra contar, né, com seis. Você imagina com seis, então, meu, dá mais trabalho do que enfrentar adversários. Adversário, porque no ringue tem regra e fora, e com o filho não tem, né? Eu não tinha televisão em casa, mas eu só sou até vovô, né, meu netinho nasceu nos Estados Unidos, está lá com meu filho, ainda não conheço também. Fui parceiro, fui pai com 16 anos e eu tenho um filho de 29 anos, é isso aí. Vovô, no boxe não pode ser ansioso, porque muita gente perde e luta por ansiedade. Todo mundo acha que é só porrada, é muita cabeça, é inteligência. É porque boxe é muito rápido, né, eu já fiz muita luta, assim, por intuição, os golpes saiam que eu nem treinava, as coisas vinham, assim, de uma forma muito rápida. Aí, galera, é um dos maiores ídolos da história do boxe brasileiro. Não é pra qualquer um, 43 anos, 32 anos de carreira, 41 vitórias, 34 nocautes. E ele foi mundial no super leve, na pena, super pena, leve, super campeão mundial unificado, quer dizer, aí não tem, não tem pra ninguém, não tem, pode falar o que for. É o super campeão mundial, porque eu defendi meu cinturão 10 vezes. E quem defende o cinturão 10 vezes, ganha outro cinturão de super campeão do mundo, por ter defendido 10 vezes. Então, mas você ainda pegou aquela época que era a Associação Mundial de Boxe, o Conselho Mundial de Boxe, era uma confusão desgraçada. Eu fui campeão mundial da Associação e da Organização Mundial de Boxe, aí unifiquei os cinturões.